Oi, 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 galera do QG do Enem, eu sou a professora Karina Pavanelli e estamos aqui para mais um QG Resolve de uma questãozinha bem peculiar do Enem, tá? Vamos ler o enunciado e os textos? Diz assim, ó, texto 1, agora Fabiano conseguia arranjar as ideias, o que segurava era a família, vivia preso com o novilho amarrado ao mourão, suportando o ferro quente, se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não, tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço, deveria continuar a arrastá-los? Sim, a Vitória dormia mal na cama de varas, os meninos eram uns brutos como o pai, quando crescessem, guardariam as rezas de um patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo, isso aí é um trecho do clássico, clássico Vidas Secas de Graciliano Ramos que você tem que conhecer. Embaixo, texto 2, para Graciliano, o roceiro pobre é um outro, enigmático, impermeável, não há solução fácil para a tentativa de incorporação dessa figura no campo da ficção. É lidando com o impasse, ao invés de fáceis soluções, que Graciliano vai criar Vidas Secas, elaborando uma linguagem, uma estrutura romanesca, uma constituição de narrador, em que o narrador e criaturas se tocam, mas não se identificam. Em grande medida, o debate acontece porque, para a intelectualidade brasileira naquele momento, o pobre, a despeito de aparecer idealizado em certos aspectos, ainda visto como um ser humano de segunda categoria, simples demais, incapaz de ter pensamentos demasiadamente complexos. O que Vidas Secas faz é, com pretenso não envolvimento da voz que controla a narrativa, dar conta de uma riqueza humana, de que essas pessoas seriam plenamente capazes. Só para você entender, então, a gente fez uma leitura rápida aí. O texto 1 é um fragmento de Vidas Secas, livro clássico de Graciliano Ramos, um dos mais importantes da nossa literatura, que lida com essa questão do regionalismo. As pessoas que leem Vidas Secas pela primeira vez podem achar um pouco de dificuldade na linguagem, que tem de ser a linguagem do roceiro, tentando conferir credibilidade ao livro de Graciliano. Ele estava tentando conferir credibilidade ao livro dele. Já o texto 2 não é um texto literário. Ele está fazendo análise do texto de Graciliano Ramos. Ele está dizendo como, nesse caso, narrador e criatura se cruzam, mas não se identificam, eles não são a mesma pessoa. Graciliano Ramos fez isso para valorizar, para mostrar a riqueza das pessoas mais pobres, o que não era tão bem visto na época. O primeiro texto é literário. O segundo é um estudo, é um texto de estudo de um texto literário. Vamos para o enunciado. No texto 2, não confunde, ele está falando desse texto aqui. Ele não quer nem saber o texto 1 agora. Verifica-se que o autor utiliza. Quem é o autor? Esse Luiz de Bueno Guimarães, tá? Linguagem predominantemente formal para problematizar na composição de vidas secas a relação entre o escritor e o personagem popular. Gostei dessa, vamos guardar. Linguagem inovadora. Posso parar aí? Posso, né? O que no texto 2 tem de linguagem inovadora? Nada, né, gente? Tem alternativas do Enem que você quase para na metade, não faz o menor sentido. Linguagem coloquial para narrar coerentemente uma história que apresenta o roceiro pobre de forma pitoresca. Olha só. Quem não prestou atenção no enunciado, marcaria essa, porque estaria fazendo ligação com o texto 1. Não é o que ele quer. Ele quer o texto 2, que não é coloquial. Linguagem formal com recursos retóricos, próprio do texto literário em prova, em prosa, não é um texto literário. Não é um texto artístico. É um texto técnico. Linguagem regionalista, também parei. Ele está usando linguagem regionalista aí? Não. Sim, muito no texto 1. Então, a única questão, a única alternativa que faz sentido é a letra A. Quando ele diz que esse texto 2 faz uso de uma linguagem predominantemente formal, ou seja, não é uma linguagem informal, para problematizar na composição de vidas secas a relação entre escritor e personagem popular, que no caso é o Fabiano, que é o protagonista de vidas secas. Ou seja, uma questão que trata sobre graus de formalidade, de informalidade, questão clássica, que cai direto no Enem. Quer saber mais sobre formalidade, informalidade, linguagem, vocabulário, empregado, gêneros textuais? Vai lá no www.enem.com.br e assiste o nosso curso intensivo. Até a próxima.